Aí, muito bem, estamos nesse momento aguardando a chegada de Tatiana Matos pra que a gente possa fazer a surpresa pra ela Como sabem, aquele ali é o Thiago Bryan, bom, a porcaria que é o Thiago, bom, tudo bem Tomando uma Coca-Cola E ele tá junto com a gente, aí vai falar pra Tati que tem alguma coisa pra fazer aqui na direção do carro E a Tatiana vai dar de cara com a gente Vamos ver a reação dela quando ver que eu e o Alberto estamos aqui É, mas é do mal Muito bem, então vamos lá, arrebentar, fazer a surpresa geral, entendeu? E torcer pra que ela não descubra que a gente tá realmente dentro do carro sem antes vir até aqui Ela tem que vir na surpresa, vamos ver o que o Thiago vai armar pra ela, até já É isso aí, estamos nessa, vamos ver o que vai dar Uma pause Caralho Alberto, ô Alberto, 30 conto pra entrar em 2000